E agora a gente fala de um golpe no interior do estado. Uma mulher foi presa lá em Olho d'Água das Flores por enganar aposentados e desviar mais de 200 mil reais da conta deles. Vamos ao vivo com o Neto Mota entender como é que essa mulher agia para ter enganado essas pessoas sacando o dinheiro desses aposentados com tanta facilidade. A gente imagina que ela tinha a senha desses aposentados e os cartões também, não é Neto? O que ela fazia? Olha, Beatriz, de acordo com as informações da Polícia Civil, o alvo principal dessa mulher que foi presa lá em Olho d'Água das Flores eram os aposentados e pensionistas que chegavam até um dos correspondentes bancários que fica lá mesmo no município. Os aposentados chegavam e geralmente pediam ajuda porque não sabiam dos trâmites digitais para apertar em alguns botões e entregavam na mão dessa moça. Segundo a polícia, o cartão e a senha. Mas na hora do repasse dos valores para o aposentado que estava do outro lado, aguardando ansiosamente para receber a aposentadoria, esse repasse não era feito por completo. O dinheiro era entregue, mas fracionado porque parte ficava com essa criminosa. A polícia acabou descobrindo depois de um boletim de ocorrência que foi aberto na própria delegacia de Olho d'Água das Flores e esse boletim, de acordo com os investigadores, não foi o único, Beatriz. Pelo menos outras 15 vítimas teriam caído neste mesmo golpe e a polícia diz mais, que além da fração ali de parte da aposentadoria das vítimas, a mulher também praticava o golpe do boleto. Na verdade, as pessoas iam pagar o boleto, ela cancelava o pagamento e ficava com parte desse valor. O delegado Diego Nunes confirmou todas essas informações e inclusive nos mandou um vídeo explicando como a investigação chegou até essa mulher. Vamos acompanhar. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, realizou a prisão de uma mulher na tarde de ontem, no município de Olho d'Água das Flores. Ela é suspeita de ter praticado diversos golpes financeiros a clientes de um correspondente bancário do município. Conforme as investigações que nós fizemos, nós já identificamos 15 vítimas e o valor subtraído pela investigada já totaliza mais de 200 mil reais. Nós acreditamos que outras vítimas ainda serão identificadas, sobretudo agora que o caso veio a ser divulgado. A suspeita segue presa à disposição da Justiça e as investigações continuam. Essa mulher foi presa em Olho d'Água das Flores, foi levada para a Delegacia Regional de Santana do Ipanema e agora deve responder por furto qualificado, apropriação, indébita e outros crimes. Beatriz.